Música Quanta gente oprimida tem aqui irmãos Mas hoje Jesus está entrando em ação Dá glória a Deus e graxar Está curado Dá glória a Deus Glória a Deus e Jesus que Deus te abençoe Moro em que bairro? Perú Qual foi a bênção que Deus te deu? O meu joelho esquerdo que doía muito Joelho esquerdo? Isso, aí depois da oração E eu passei o azente que tem a dor e sumiu Sumiu? Sumiu Não está doendo? Não está doendo Há quanto tempo doía mais ou menos? Há mais de dois anos Há mais de dois anos o joelho esquerdo dele doía irmãos Agora Deus revelou O Espírito Santo revelou Ele passou a gente que queima E a dor cadê? Sumiu Quem te curou? Desistiu Eu também sou o exército do lado No Paulo, seu nome em que bairro? Sapopengo Sapopengo O que aconteceu aqui agora? Eu tinha um milagre que tinha a dor no ouvido Esse ouvido aqui Deixa eu ver Gente Ele disse que aconteceu um milagre aqui agora Ele tinha um problema no ouvido esquerdo Há quanto tempo já? Há cinco anos Cinco anos Só tinha problema para ouvir? É Sentia barulho E agora? Eu tenho cinco mil e menos E agora? Agora Tancou Sumiu Não está doendo? Não Está ouvindo? Não tem mais barulho? Não Quem te curou? Jesus Cristo Glória a Deus Qual é o seu nome? O senhor mora em que bairro? Então eu corri O senhor veio aqui na igreja, aqui em Cristo e foi curado de que meu irmão? Dois mais juntos, meu irmão O senhor sofria de dores mais juntas nesta mão Eu não podia nem dirigir o carro direito Porque a minha não dava E agora o que aconteceu agora? Não tem nada Sumiu a dor? Há quanto tempo doia? Tem mais de cinco meses Cinco meses estas flores na junta dele, meus irmãos Olha aqui Ele disse que até para dirigir o carro tinha dificuldade Ele está me dizendo que Jesus operou agora um milagre Quem te curou? Qual foi a bênção que Deus te deu? A bênção é que eu, todos os dias, antes de dormir Eu tenho que desabomir Por conta da minha sinusite atacada E atacada mesmo E eu, sou muito bem-vente, controlando E piora mais E eu tenho que procurar agora um médico para ver se... E aí, usava o bumbinho? Usa, uso E agora, o que aconteceu? Eu, quando eu saí de casa Que eu estava... Que ainda minha vó até conversou com o Paulo Que a gente ia melhorar Aí, ele falou assim Até ofendeu também Que eles dois vão melhorar Aí, eu saí de casa Chegou mal aquele grito? Mal, mal mesmo E agora? E agora? Não estou sentindo mais nada Foi embora a enfermidade Foi lá do inferno Quem te curou? Jesus Cristo Ai, glória José Roberto Mãe José Roberto, o senhor mora aqui em bairro? Eu moro em Mogi das Cruzes do bairro, Júlio Santo Anjo E o que o senhor recebeu aqui hoje na igreja de Cristo? Eu recebi uma cura que esse braço meu aqui a junta Me dói Me dói muito Eu não podia nem pegar nada assim que me doía E agora já não dói mais O senhor está mexendo? Estou mexendo, eu vou te ver Não sente dor nenhuma Nada mais Certeza? Certeza O milagre aconteceu? Aconteceu Quem te curou? Jesus Cristo Ai, glória a Deus O senhor, irmão? Ana Hilda O senhor, irmão, que bairro? Manel de Cruz Quem aqui na igreja tem que ir em Cristo O que aconteceu agora? Não Estava com a dor aqui Até a semana passada que eu estou passada agora Estou no braço No braço tirei É Aí a semana passada a mulher orou Aí já continuou Mais doido, já orou, mas já passou Não está doendo mais? Não Já uma semana É A dor não passava? Não Agora passou? Quando eu dormo, dói Aí eu tenho que virar Quando dorme, dói Todo momento doendo E agora? Chegou aqui e estava doendo Agora não está doendo? Levanta de novo o braço Deixa eu ver Olha aí, gente Chegou aqui e doendo Não passava a dor Dormia e dormia Não aguentava levantar? Não Se levantasse, acontecia o quê? Eu não estava doendo Toda vez que ele vai estender a roupa E agora levanta para ver Não está doendo? Quem te curou? Glória a Deus Deus te abençoe Mano Siné Mano Siné Mano Siné Mora em que bairro? Está bom Onda Serra Está bom Onda Serra Qual foi o milagre que a senhora alcançou aqui na igreja Vida em Cristo? Um barulho no ouvido Qual era o ouvido? Era os dois Os dois ouvidos Era um barulho? Era um barulho de uma cachoeira Parecendo uma cachoeira É Isso impedia a senhora de escutar? Impedia tudo Não escutava? Um barulho na cabeça Mas nunca se tinha barulho muito E agora? Agora passou Não está mais aquele barulho? Não A audição está limpa? Limpa, limpa Não tem mais barulho? Não Está ouvindo? Está ouvindo? Quem te curou? Jesus Dá glória a Deus Igreja Não tem mais barulho? Amém!